Existem jogos aí que a galera compra quando vai jogar, vê que às vezes o nível de dificuldade é insano e acaba desistindo no meio da jogatina. Isso é muito comum, eu já fiz isso com muitos jogos, às vezes nem pela dificuldade, por desistir mesmo, por problemas em geral. E obviamente que muitas das pessoas que jogam videogame, consequentemente tem muitos jogos que tem lá na biblioteca e nunca zerou. E hoje nós iremos falar justamente disso, de jogos que pouquíssimas pessoas ali conseguiram terminar, jogos que tem ali uma taxa de pessoas que zeraram ele bem baixa do que o comum. E muitas vezes justamente isso é por causa de que a dificuldade do jogo é extremamente elevada, o que faz muitos players desistirem no meio da peleja. Então antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, lembrando se quiser concorrer a um PS5 e um Xbox Series X, acesse o primeiro link na descrição, leia as regras para você participar. Puxa aquele banquinho, vem comigo para o vídeo. Nós temos um game aqui que foi bem inspirado no estilo Souls, que é o The Surge. O primeiro The Surge, ele foi que introduziu todo o esquema do The Surge, o fato de você ter peças de armadura e você poder atacar nessas peças em específico dos inimigos. Todo esse tema futurista do jogo e etc. É um jogo interessante, é um jogo do estilo Souls que eu particularmente até gosto. Só que por incrível que pareça, cara, o The Surge 1, ele tem uma das menores taxas de pessoas que completaram ele que eu já vi. E engraçado, porque no 2 essa taxa é maior e eu acho o 2 muito mais tenebroso do que o 1. Tipo, no primeiro chefe já você quase quer desistir porque é realmente muito difícil. No 1 é um pouquinho mais de boa, mas ainda assim a galera dropa esse jogo de uma forma absurda. Não sei se é só apenas pela dificuldade ou se é o estilo de jogo que muita gente ali acaba não apreciando tanto na progressão. Mas o simples fato é que The Surge, ele possui dois finais. Um desses finais ali você só tem que fazer um passozinho a mais, que aí você vai ativar um final ou outro. Só que ainda, por mais que esses finais meio que sejam divididos entre os jogadores, tem uns que fizeram os ambos os finais fazendo backup de save, por exemplo, ainda assim a taxa de complexão dele é absurdamente baixa. Pois é, os caras não tiveram paciência de zerar o joguinho. Tanto que em um dos finais você tem 1% dos jogadores que tem o jogo que completaram. E o outro final que é um pouquinho mais popular tem 4%. Ou seja, se você somar mais ou menos 5% ou menos, porque tem gente que fez os dois finais, né? Então 5% aí colocando em alta, dos jogadores em média zeraram The Surge. Cara, é um número muito baixo de jogadores que tiveram a paciência de chegar até o final desse jogo. E porque ele é muito difícil, é um dos maiores motivos. E é, você passa malzinho mesmo no jogo. Nós temos um joguinho de RPG que não é tão famoso assim, que se chama Technomancer. Esse jogo aí, ele tem meio que uma mescla de tipo, um Mass Effect na questão de história, o universo, né? Na questão científica também, com escolhas ali nos diálogos, né? Formas ali de você abordar algumas coisas diferentes. Também com o combate um pouco ali, tipo action ali, diferente do Mass Effect que é a distância. Você tem um combate mais melee, mais próximo com o seu personagem. Fora isso, tem várias builds que você pode fazer e etc. Só que esse jogo, ele tem um probleminha que ele é injustamente difícil. Sabe aquele jogo que ele é forçado pra poder te ferrar? Então, porque aqui é muito desbalanceado. Não importa o tipo de inimigo que tu vai enfrentar, você vai levar sova. Você vai sofrer. Você vai morrer pra qualquer coisa. Os inimigos, eles são tipo aquela coisa que acontece um pouquinho no Dark Souls. Que é, por exemplo, você não consegue se esquivar em um lugar fechado. Mas os inimigos, eles conseguem aqui nesse jogo. Então, os inimigos são muito desbalanceados. Estão sempre mais fortes que o jogador. E nossa, isso frustra demais. Não importa se você joga no fácil ou na dificuldade mais elevada. Você passa muito mal nesse jogo. Juntando com algumas quests meio entediantes dele. A galera meio que vai desistindo dele. E justamente, o maior motivo é o combate que é injusto mesmo. Cara, se você tem que desenvolver esse combate com inimigos à distância atacando. Eles te dão estegas a cada projétil. Então, meio que você não consegue fazer nenhum movimento se você tomar algum tirozinho, alguma coisa do inimigo de longe. Você meio que fica travado de fazer alguma ação no jogo. E isso é aquele tipo de coisa que te dá nervoso. Te frustra. Sabe? Que não é um negócio natural. E aí, por causa disso, a galera, por causa dessa dificuldade e dele ser extremamente apelativo na questão de balanceamento. Faz a galera acabar desistindo dele. E só aqueles fortes mentalmente conseguiram zerar. Que pra você ter noção desse jogo. Apenas 4% dos jogadores terminaram o jogo na dificuldade normal. Na dificuldade difícil e a extrema ainda. Aí, a difícil, os caras só tiveram 0.8. Menos de 1% conseguiu zerar. E na extrema, então, foi 0.6. É. Então, você tem, tipo, no nível mais fácil de todos. 4.1% das pessoas que conseguiram terminar esse jogo. Pra você ver como ele não é muito divertido. Né? Zerar aí, por causa da dificuldade extremamente desbalanceada. Embora esse aqui não seja tão, ali, inzerável. Igual esses outros jogos que as pessoas desistem muito. O Sekiro é um jogo bem difícil. E ele tem a menor taxa de pessoas que zeram ele. Em relação a todos os jogos da franquia Souls. E olha que, tipo, tem uns Souls que são mais difíceis que outros. E que ainda conseguem ter uma taxa de pessoas que zeraram maior ainda. Só pra ter ideia. Hoje esse número aumentou expressivamente. Mas ainda é um número baixo. Mas na época do lançamento, ali, do Sekiro. No segundo mês, mais ou menos. Você tinha, mais ou menos, apenas entre 8% dos jogadores. Que terminaram o jogo. Derrotaram o chefe final. O Isshin. Tá? Hoje em dia esse número aumentou bastante. Porque já faz dois anos que o Sekiro saiu, né? E hoje você tem, em média, de 26% de pessoas que terminaram o jogo. O que já aumentou bastante. Mas ainda é um número baixo. Se você comparar com seus próprios jogos, ali, da empresa. E também, como os outros jogos. Como, por exemplo, você tem o The Last of Us 2. Que quase 60% zeraram. Agora, o War. Mais de 50%. Então, mais da metade, ali, dos jogadores. Da grande maioria. Chegam a terminar os seus jogos. E aqui, eles têm uma taxa muito baixinha, né? Que 26% aí. É bem pouco. E tudo isso, pra mim, se deve ao grande pivô. O grande vilão pra zerar esse jogo. Que é o próprio chefe final do game. Muita gente reclama que abandonou o jogo. Justamente nesse chefe final. Porque ele é realmente difícil demais. E requer muitas tentativas. Pra você conseguir zerar o jogo com esse final. E os cara passa mal mesmo. Sofre. Eu sofri muito. Eu precisei dar uma pausa vários momentos. Respirar pra voltar depois pro jogo. Que você acaba jogando um pouquinho melhor. Porque é complicado, amigo. É difícil pra chuchuba. E aqui, agora, nós temos um jogo. Que ele tem uma forma de zeramento. Mas que isso daí é justamente pelo fato de que. É o máximo que você consegue avançar nele. Porque é um jogo que não era planejado. Justamente pros caras zerarem. E a gente tá falando do jogo do Pac-Man. Os Pac-Man antigos. Lá da época de 8-bits. Existiam levels que você ia passando. E a coisa ia ficando muito mais difícil. Só que os desenvolvedores meio que não planejavam. Que os jogadores chegassem no level 256. Que é o level que pouquíssima gente chegou. E bateu esse recorde. E que é o level que é conhecido como a tela do falecimento. Que é a tela em que o jogo buga total. Isso acontece. Porque você meio que chegou no limite. Que o jogo era planejado pra chegar. E o fato dos levels. Do número do level. Onde ele era armazenado. Porque nesta época a gente tinha. Valores muito menores do que hoje. Que a gente consegue armazenar. Então o contador do level. Era salvo no endereço de memória. Que só suportava até 255 valores. E quando chegava no level 256. Isso causava o jogo. De comportar uma forma diferente. E aí o jogo bugava. Isso era meio que uma reação em cadeia. Você tinha metade da tela ali. Tampada. Que você não conseguia. Basicamente fazer nada. E pra finalizarmos. Nós temos o jogo Tetris. O Tetris lá do Nintendinho. Ele era um jogo aí. Que era conhecido que. Se você chegava no level 29. Você tinha meio que zerado o jogo. Era extremamente difícil. Chegar nesse level. Mas o jogo né. O jogador não conseguia lidar. Mais com a velocidade. Dos blocos caindo. Então. Pouquíssimo chegava no level 29. E esse era o limite. Acontece que recentemente. Cara. O cara conseguiu. Passar dessa velocidade. Que era tecnicamente. Impossível de passar. Porque as coisas eram muito rápidas. E ele ainda conseguiu chegar no level 33. Mané. Olha que louco. E pra você ver como esse final. Não era nem planejado. Né. Pros desenvolvedores em si. Porque depois do level 29. O contador simplesmente buga. Ele vira zero. Level 00. E depois vai mudando os nomes. Em números hexadecimais. Que fica muito esquisito. E já não equivale muito mais. Os números da realidade. Mas o cara conseguiu né. Depois de anos. Ele foi o único que conseguiu. Passar disso. E chegou a bugar o jogo. Que não era planejado. Passar. Isso de uma forma totalmente legítima. Sem precisar deixar o jogo em câmera lenta. Ou algo do tipo. Você vê como que é insano. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Lembrando que talvez alguém pergunte. Onde eu vi. Qual a quantidade de pessoas. Que terminou esses jogos. Eu vi. Pela quantidade ali. De troféus. Tem troféus em jogos. Que ele mostra. Ali. Se você terminou um jogo. E por essa base. De pessoas que conseguiram troféus. Você consegue saber. Quantas zerarem aquele jogo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Beijo no Popovico por aqui. E fui.